São José do Rio Preto está em festa. A cidade hoje completa 172 anos, uma cidade que é referência no estado e que se destaca em vários setores, atraindo pessoas da região e até de outros estados. O movimento de ambulâncias no estacionamento do hospital de base em Rio Preto não é à toa. É daqui, do complexo com mais de 8 mil funcionários, que milhares de pacientes são atendidos diariamente. Pessoas de perto e de longe. A Tânia vem de Viradouro a cerca de duas horas de viagem para trazer a mãe que faz tratamento no hospital. Nós chegamos aqui e fomos muito bem atendidas, sabe? E aí minha mãe ficou internada, colocou o marcapasso e conversa com várias pessoas aqui. Tem de várias cidades, da região vem todo mundo para cá. Todo mundo fala bem, que gosta de vir, tratamento melhor, sabe? O HB foi criado na década de 70, a princípio como um hospital escola e hoje é considerado um dos maiores centros hospitalares do país. O cardiologista Paulo Roberto está na instituição há pelo menos três décadas e viu o hospital se transformar na referência que é atualmente. Em 1988, quando aqui pisei pela primeira vez, nós tínhamos apenas um aparelho de elétron, um aparelho muito antigo. Não tínhamos ecocardiograma, não tínhamos teste ergométrico. Raramente os exames eram feitos com tanto volume. Hoje nós temos aqui equipamentos maravilhosos, que nós temos uma ótima condição de fazer um bom diagnóstico. Então, acho que a região tem muito a agradecer o crescimento que o hospital de base teve. Cirurgias, tratamentos inovadores e pesquisas transformaram o HB em destaque em diversas áreas. Esse destaque foi em cirurgias todas de alta complexidade em diversas áreas. Fazemos transplantes também, temos um número grande de transplantes. Na parte de gestação de alto risco, somos referência também para toda a região. A Faculdade de Medicina de Rio Preto foi crucial para o surgimento do hospital de base. E quando se fala em educação, a cidade é um polo regional com dezenas de unidades de ensino superior públicas e privadas. Esta universidade tem mais de 6 mil alunos. São 36 cursos espalhados pelos seis campos da instituição. Quase metade desses estudantes vieram de outros municípios e até de outros estados. Hoje a gente conta com mais de 60 instituições de ensino superior. Dessas aí, aproximadamente 50, são polos de educação à distância. Para você ver, olha, quase 50 polos de educação à distância. Então São José do Rio Preto é também um polo de educação. A Mirela mora em Monte Aprazível, mas escolheu Rio Preto para cursar enfermagem. A gente freta vans para cá. Meu namorado está na via, ele faz medicina veterinária aqui à noite. Então é ônibus lotado também. A gente tem três vans lotadas que vêm de Monte para cá. Tem muita gente que vem para cá. Rio Preto é uma oportunidade muito grande de estágio, de estágio, faculdade. Da capacitação para o mercado de trabalho, aqui as oportunidades são diversas. Segundo dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do governo federal, Rio Preto criou 4.309 novos postos de trabalho no ano passado. Número equivalente à população de uma pequena cidade. Diversas ações contribuem para esse resultado. Uma delas é o Balcão de Empregos, promovido pela Prefeitura, que faz ponte entre os trabalhadores e as empresas interessadas em contratar. No ano passado, foram mais de 15 mil vagas anunciadas, mais de 6 mil encaminhamentos de profissionais e 127 processos seletivos. A tendência agora, a partir desse novo projeto que estamos fazendo aqui na cidade, é que a pessoa fique com uma mão de obra qualificada. A pessoa que vai contratar, o empresário que vai contratar, ela contrata uma pessoa mais assertiva, que vai entregar, vai dar retorno para ela na mão de obra lá na ponta da sua empresa. Parceria que ajuda quem quer investir na cidade. A sorveteria em que o Jonathan trabalha, em Auriflama, vai abrir uma unidade em Rio Preto. Ele entrou em contato com a secretaria e já marcou o processo para contratar os novos funcionários. A gente fez aqui um processo inicial, com algumas entrevistas, e assim, para a gente já, muito satisfatório, boa parte das pessoas que a gente conversou já eram pessoas que se enquadravam bem dentro daquele perfil que a gente procura para a empresa, então, com certeza, a gente vai sair daqui já com as vagas preenchidas. Obrigado. 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 Obrigado.